Irmão E aquela mão que nos protege é a mão de Deus Irmão, lamento ver você de mim se afastando E mesmo assim continuo te admirando Eu sou aquele fã que você esqueceu Irmão, sou tão pequeno me comparando a você Meu irmão Você ainda mora no meu coração Irmão Se Deus me deu o dom de cantar vou cantando Pelos caminhos que passou eu vou passando E a vitória se Deus quiser eu consigo Irmão Sou uma coisa meu coração matiza Para que eu seja feliz você precisa Além de irmão ser o meu melhor amigo Irmão Sou tão pequeno me comparando a você Meu irmão Você ainda mora no meu coração Nascemos do mesmo ventre Crescemos do mesmo lar Vivemos da mesma arte Do amar e do cantar Esta música eu canto em homenagem ao meu irmãozinho Barreirito Irmão Se Deus me deu o dom de cantar vou cantando Pelos caminhos que passou eu vou passando E a vitória se Deus quiser eu consigo Irmão Irmão Sou uma coisa meu coração martirizar Para que eu seja feliz você precisa Além de irmão ser o meu melhor amigo Irmão Sou tão pequeno me comparando a você Meu irmão Você ainda mora no meu coração Meu tio ganhou um pico raça de galo de briga Titia gostou e começou a fazer intriga Ela quer o pico dentro da casa onde mora O meu tio só de virraça deixa o pico pra fora Piripipiu Piripipiu Este fiado é do pico do meu tio Piripipiu Piripipiu Esse fiado é do pico do meu tio Seu tio vai no boteco pra tomar um vinho tipo Titia aproveita pra dar um trato no pico Leva ele para o banho Enlouquece de paixão E o pico era pequeno agora ficou grandão Piripipiu 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 Este fiado é do pico do meu tio Piripipiu 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 Esse fiado é do pico do meu tio Quando é noite de frio O meu tio sente pavor Titia quer o pico embaixo do cobertor Ela é muito nervosa Manda meu tio pros quito Se tem briga lá na cama só é por causa desse pico Piripipiu Piripipiu Este fiado é do pico do meu tio Piripipiu Esse piado é do pinto do meu tio Tenho dois amores sinceros e profundos São como dois sonhos a iluminar o meu belo mundo Tenho dois remédios para as minhas dores Sou um jardineiro prisioneiro entre duas flores Dizem que sou louco, mas não dou o ouvido Estou apaixonado entre dois sagrados Estou dividido E se uma delas só for ciúmes esta aventura Chorando grita que já não me atura Se uma me fere, a outra me cura Tenho duas casas cheias de ardores Tenho dois caminhos, tenho dois carinhos Tenho dois amores Entre dois castelos Levo a vida minha Porém eu pensei que não sou o rei Mas tenho duas rainhas Dizem que sou louco, mas não dou o ouvido Estou apaixonado Estou apaixonado entre dois sagrados Estou dividido E se uma delas só for ciúmes esta aventura Chorando grita que já não me atura Se uma me fere, a outra me cura Tenho duas casas cheias de ardores Tenho dois caminhos, tenho dois carinhos Tenho dois amores Entre dois castelos Levo a vida minha Porém eu pensei que não sou o rei Mas tenho duas rainhas Preciso te encontrar de novo Pra dizer Que a noite foi maravilhosa Com você Que a sorte nos abriu as portas Do amor Que a gente fez tudo direito Tudo começou Nosso amor Não tem preconceito Nem hora marcada Começa de dia E vai a madrugada É maravilhoso Se a gente se ama Nosso amor Não há fantasia É realidade Começa na sala As nossas vontades E o ponto mais alto Termina na cama Preciso te encontrar de novo Pra dizer Que adoro ter momentos lindos Com você Com você O amor é tão maravilhoso Pra nós dois E quando a gente quer Não fica nada pra depois Nosso amor Nosso amor Não tem preconceito Nem hora marcada Começa de dia E vai a madrugada É maravilhoso Se a gente se ama Nosso amor Nosso amor Não é fantasia É realidade Começa na sala As nossas vontades E o ponto mais alto Termina na cama Nosso amor Nosso amor Não tem preconceito Nem hora marcada Começa de dia E vai a madrugada É maravilhoso Se a gente se ama Nosso amor Não é fantasia É realidade Começa na sala As nossas vontades E o ponto mais alto Termina na cama Nas estradas Bem distante A saudade aberta E quer me dominar Piso fundo Sigo avante No volante Eu tenho que me concentrar Há quase um mês Que em uma estrada Federal Pisei fundo no pedal E a carreta deslanchou Foi nesse dia Que eu dei a maior marcada Chegando numa lombada Esquivada me parou Olá, seu guarda Sou um carrafeiro Estou caminhoneiro Minha vida é viajar E esse regresso Saudade tá machucando Ela está me esperando Tenho pressa de chegar Nas estradas Bem distante A saudade aberta Quem quer me dominar Quem quer me dominar Fiz o fundo Sigo avante No volante Eu tenho que me concentrar Há quase um mês Que em uma estrada Federal Fizem fundo no pedal E a carreta deslanchou Foi nesse dia Que eu dei a maior marcada Chegando numa lombada Esquivada me parou Olá, seu guarda Sou um carrafeiro Sou caminhoneiro Minha vida é viajar Nesse regresso Saudade tá machucando Ela está me esperando Tenho pressa de chegar Olá, seu guarda Olá, seu guarda Sou um carrafeiro Sou caminhoneiro Minha vida é viajar Nesse regresso Saudade tá machucando Ela está me esperando Tenho pressa de chegar Eu gosto de você E sei porquê Você provoca motivos pra isso E às vezes pode até ser casada E eu, porém, já tenho Com promisso Eu amo a minha esposa Até demais Tem coisas que a gente não entende Não sei se tudo isso é amizade Sem grade Sem querer Você me prende As curvas do seu corpo me dominam Seus lábios Seu sorriso é uma cela Tua blusa decotada São as ordens Não posso mais Vivo um beijo por ela Eu sei que estou fazendo coisa errada Não importa o que vai dizer o povo Por minha esposa Sou apaixonado E agora me apaixonei de novo Gostar sei que não tira pedaços Defeitos todo o olho eu sei que tenho Eu amo a minha esposa que me adora E agora gosto de você também As curvas do seu corpo me dominam Seus lábios Seu sorriso é uma cela Tua blusa decotada Mas só a sorte Não posso mais Vivo um beijo por ela 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 Seu adeus doeu demais Doeu demais Doeu demais Sem você a minha vida Não é vida Não tenho paz Quando você foi de mim Quase me enlouqueci Pelas madrugadas frias Te procurei por aí Te busquei em outros braços Não te achei, não te senti Estou morrendo de saudade, amor Por favor, volte pra mim Seu adeus doeu demais Doeu demais Doeu demais Sem você a minha vida Não é vida Não tenho paz Que que eu fiz pra te perder Por favor, volte pra mim Eu jamais pensei Seu adeus doeu demais Doeu demais Doeu demais Sem você a minha vida Não é vida Doeu demais Doeu demais Doeu demais Sem você a minha vida Não é vida, não tenho paz Seu adeus doeu demais Doeu demais, doeu demais Sem você a minha vida Não é vida, não tenho paz Aqui encontrei amigos, muitas meninas também Mas não vou gastar meu tempo conversando com ninguém Pois um sério compromisso não é qualquer um que tem Vou sair agora mesmo lá pra casa do meu bem Eu não vou bater na porta, nem chamá-la na janela Pois carrego no meu bolso a chave da casa dela Vou entrar devagarinho, fazer surpresa pra ela Depois que ganhar seus beijos vou fazer Amor com ela Amanhã na mesma hora, passo aqui pra ver vocês É um costume que eu tenho os trinta dias do mês Depois que eu tomar uns tragos, simplesmente uns dois ou três Lá pra casa do meu bem eu quero ir outra vez Eu não vou bater na porta, nem chamá-la na janela Pois carrego no meu bolso a chave da casa dela Vou entrar devagarinho, fazer surpresa pra ela Depois que ganhar seus beijos vou fazer Amor com ela Amanhã na mesma hora, passo aqui pra ver vocês É um costume que eu tenho os trinta dias do mês É um costume que eu tenho os trinta dias do mês Depois que eu tomar uns tragos, simplesmente uns dois ou três Lá pra casa do meu bem eu quero ir outra vez Eu não vou bater na porta, nem chamá-la na janela Pois carrego no meu bolso a chave da casa dela Vou entrar devagarinho, fazer surpresa pra ela Depois que ganhar seus beijos vou fazer Amor com ela Amor com ela Cada vez que ele briga, te bate, te xinga E te põe pra fora Você corre pra mim, diz que ele é ruim E que não vai mais embora Diz até quem me ama, pensa quem me engana Fica toda feliz Pra sentir o sabor do seu corpo bonito Sempre fui bom atora, fingi que acredito Nas tamanhas mentiras que você me quis Vai uma noite, uma noite de loucura e desejo Até que me esfriu perante seus beijos E a saudade do outro E a saudade do outro começa a lhe doer Volta correndo pra ele Que sempre perdoa E eu fico sozinho E você não há boa Até outra briga Vira acontecer Vira acontecer E você não há boa E você não há boa Até outra briga Até outra briga E você não há boa Até outra briga E você não há boa E você não há boa E você não há boa Voltei 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 mais uma vez pra te dizer Que minha vida Que minha vida sem você Não tem sentido Voltei pra te dizer Que todo instante Namorado ou amante E de amor estou perdido Voltei Voltei pra te dizer Que em meu caminho Muitas pedras e espinhos Seu desprezo me atirou Será que tudo isso é o que merece Esse alguém que não te esquece E que sempre te amou E foi que eu fiz amor Para você judia tanto assim comigo Poderia ter me dado outro castigo Que não viesse torturar meu coração Que foi que eu fiz amor Para jogar fora esse nosso amor bonito Te amo tanto meu amor Não acredito Que entre nós viesse a ter separação Que foi que eu fiz amor? Para você judia tanto assim comigo Poderia ter me dado outro castigo E não viesse torturar meu coração E foi que eu fiz amor Pra jogar fora esse nosso amor bonito Te amo tanto, meu amor, não acredito Que entre nós viesse ter separação Quando a primavera vem cobrir de flores O nosso recanto no vale dos amores E as borboletas revoando em festa O cantar dos pássaros Vindo das florestas Se você chegar Antes do verão Vai dar um presente Pro meu coração Vou me despertar De um profundo sorro Eu que sempre quis te fazer feliz No vale dos meus sonhos Eu que sempre quis te fazer feliz No vale dos meus sonhos Cantar de mãos dadas Correr pelos campos Sempre galopando No cavalo branco O sombrar da brisa O sombrar da brisa Meus cabelos assanham Pelo pôr do sol Atrás das montanhas A noite A noite as estrelas Salve cantam o céu Dormir em seus braços Em lua de mel Vou me despertar De um profundo sorro Eu que sempre quis te fazer feliz No vale dos meus sonhos Eu que sempre quis te fazer feliz No vale dos meus sonhos Existe uma luz quase morta No final desta rua Lugar onde os pobres de amor Vão comprar seus delírios Lugar onde come esse alívio O amor e a paixão Onde vende afagos Feito só de ilusão Onde compra o amor Pra acalmar os malditos Lá se faz em tudo Para ter os momentos Para ter os momentos de felicidade É o recanto do amor Da paixão e a maldade Paraíso daquela Que se fez mariposa Cada um no passado Se vendeu porque quis Ou por necessidade Tem mulher de mentira Tem mulher de verdade Até quem foi honrada No papel de esforçar Ali mora alguém que roubou Minha felicidade Alguém que aos pés do altar Veio meu sobrenome E hoje naquele ambiente Vivendo outra vida É amante e amada É a mulher preferida Pela intensa volúrpia Que concede aos homens Mas se acaso a vejo Sinto ódio e desejo Não dá pra explicar Sinto seu perfume Bailando no ar E lembreando minha alma Mergulhada no encarno Mas igual com a real E não tiro a ração De alguém ser o que quer Mas falando de quem Foi a minha mulher Eu carrego a vergonha Desse amor leveado Desse amor leveado Desse amor E alright Desse amor Desse amor Desse amor Desse amor É a mulher